Olá meu amigo! Você tem alergia a maciantes de roupa? Tem muita gente que tem! Se você é uma dessas pessoas ou quer economizar e ainda combater as bactérias e fungos da roupa, uma dica muito legal para você aí! O que você vai precisar? Um copo de água morna, já vou falando e já vou colocar aqui, tem que ser morna, não precisa ser quente não, está com uma fumacinha aqui, mas ela pode ser morna, mas também não pode ser fria. O dobro de vinagre de álcool, se eu coloquei um copo de água, então vou colocar dois de vinagre. Pode ser o vinagre de álcool ou se não pode ser o vinagre também de arroz, tanto faz. Uma colher de bicarbonato de sódio, vai ferver, vou colocar aos poucos porque vai fervendo. Vamos colocando aos poucos, uma colher de sopa de bicarbonato. Gente, isso aqui, além de ser um maciante maravilhoso, que as nossas roupas têm bactérias. Se você quiser, você pode colocar uma colher de essência, aquela essência natural, tá? Se você é alérgico, então você não pode colocar qualquer essência. Você pode colocar e não é necessário também se você não quiser. Mas aqui eu vou colocar, ó, uma colher de essência. Vou mexer tudo isso aqui, ó. Tá pronto o seu maciante aí, ó. Tá vendo, ó? Só você colocar uma vasilha. Deixa eu me inspirar aqui, ó. Tá dando pra ver aqui direitinho? Tá, quer que eu despejo aqui? Pode ser, diretor? Ó, deixa eu fazer isso, ó, pra você ver em casa, ó, como é que ele fica, ó. Olha a textura que ele fica, ó. Opa, foi muito. Derramou, ó. Tá vendo? Vou pôr no outro aqui, ó, só pra ver em casa. Tá vendo? Tá vendo? Tá pronto o seu maciante de roupa e antibactericida, antifugicida. Vocês gostaram? Tá pronto. Tá pronto.